Essa dica é pra você que está sentindo com a autoestima lá embaixo e com a falta de ânimo. Consagre uma vela vermelha ou cor de rosa e ofereça para as deusas da beleza. Abra o seu círculo mágico, coloque elementos pra sua beleza, o que você gosta de utilizar, um creme, um óleo. Abra esse círculo e consagre. Você pode fazer até um elixir com um quartzo cor de rosa na água pra você poder lavar o seu rosto. Tudo é magia e diga sim, pelo poder das grandes mães, pela força de Vênus, eu decreto amor, poder, ânimo e alegria. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo de sereia.